Bem-vindo à unidade CEMEV Brotas. Você está em um vídeo de realidade virtual interativa, onde quem comanda a visita é você. A navegação é bem simples. Clique e arraste para conhecer todos os nossos espaços em 360 graus. Desde sua inauguração em 1983, a CEMEV acredita que um diagnóstico precoce e assertivo é o primeiro passo para um tratamento de sucesso. Além de oferecer atendimento clínico geral e especializado, atendemos outras instituições para a realização de exames de imagem, laboratório, cirurgias e internamento. Atendemos solicitações dos nossos clínicos e especialistas para a realização de exames de imagem, laboratórios e também pacientes de outras clínicas veterinárias. São quatro consultórios espaçosos e confortáveis com toda a estrutura para o atendimento clínico geral e especializado, emergências e aplicação de vacinas. O seu bichinho será atendido por uma equipe de veterinários com diversas especializações. Clínico geral, dermatologia, neurologia, ortopedia, oncologia, oftalmologia, odontologia, cardiologia, endocrinologia, anestesiologia. Somos o primeiro hospital veterinário do Brasil a adquirir um aparelho de tomografia computadorizada multi-slice. A partir de aquisições de cortes transversais, obtemos imagens que nos proporcionam diagnósticos precisos para o tratamento de afecções de todas as partes do corpo do nosso paciente. Contamos ainda com bomba injetora de contraste para a realização de exames vasculares específicos. Nossos laboratórios contam com aparelhagens de alta tecnologia para a realização de análises bioquímicas, exames hematológicos, hormonais, biópsias, citologias e necrópsias. Com um centro cirúrgico equipado e uma equipe especializada, somos capazes de realizar procedimentos de alta complexidade, como cirurgias torácicas. Contamos com um aparelho de anestesia inalatória com monitor multiparamétrico, o que nos proporciona maior segurança durante os procedimentos. Para os casos mais graves, temos uma unidade de tratamento semi-intensivo, utilizando a incubadora, nossos intensivistas controlam temperatura, pressão, saturação de oxigênio, entre outros parâmetros. Também temos espaço para internamento com uma ala exclusiva para cães e outra para gatos, monitorada por veterinários 24 horas, climatizadas, com isolamento acústico, bomba de infusão e concentrador de oxigênio. Aqui você tem acesso a um centro de estética com profissionais gabaritados para a realização de tosas específicas de cada raça, banhos com produtos de primeira linha e as mais diversas hidratações, a depender das necessidades da pelagem do seu pet. E o que não falta é opção para deixar o seu bichinho mais feliz, seja na variedade de rações, petiscos, brinquedos ou remédios. Tudo de melhor para quem mais merece. Essa foi a visita virtual pela unidade Brotas. Conheça também nossa unidade do Itaigara clicando no link da tela. Até breve! Legenda por Sônia Ruberti